Um destaque final de Vera Magalhães. Bom, Joseval, essa é uma semana aí de grandes revelações, né? Uma semana que muita gente vai ter de dar explicação. O ex-presidente Lula vai ser ouvido em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro, terá de dar explicação sobre várias das coisas as quais ele responde na Justiça, entre elas as recentes acusações do seu ex-ministro, ex-braço direito, ex-consultor, ex-coordenador da campanha dele, coordenador da campanha de Dilma, ministro da Fazenda, ministro-chefe da Casa Civil, portanto não é nenhum estagiário, estamos falando de Antônio Palocci. Não vai adiantar querer se esquivar, se desvencilhar, dizer que Palocci está sobre pressão, que não sabe das coisas das quais está falando, porque todo mundo sabe que ele era um interlocutor de peso, de lastro e cuja autoridade para atuar como um interlocutor era dada pelo próprio Lula. Teve uma reportagem importante no fim de semana, feita pelo jornal O Globo, que casa as delações da Aldebrecht com a de Antônio Palocci, e elas são coincidentes em inúmeros pontos, em pontos cruciais. Então, isso já funciona como uma prova de corroboração. Quando uma delação confirma a outra, isso é considerado prova de corroboração. Então, a situação para Lula vai se complicando bastante. Outro que deve explicações é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que entra em sua última semana no cargo, coberto de problemas. O último deles foi que ele se encontrou no fim de semana, em meio ao feriado, numa quadra residencial ali, aliás, numa comercial escondida atrás de uma quadra residencial no Lago Sul, em Brasília, com um dos advogados do grupo JF, o paulistano, Pierre Paolo Bottini, que se deslocou até esse lugar obscuro de Brasília, e nós soubemos disso graças a um furo do site O Antagonista. É importante acreditar a quem de direito as reportagens. Então, acho que Janot deve uma explicação, porque esse encontro foi fora da agenda, não se sabe o que eles estavam fazendo escondidos atrás de engradados de cerveja, ele de óculos escuro, em meio a esse turbilhão envolvendo a delação da JIF. Não é para o Procurador-Geral da República estar nestas condições, neste local, neste dia, com o advogado dos criminosos, Joesley Batista e Caterva. Então, ele também deve explicação, principalmente porque a denúncia dele contra o presidente Michel Temer se deveu em grande fato, por ele ter recebido o mesmo Joesley fora da agenda, à noite, em sua residência. Então, acho que Janot também deve explicações ao país.